Quem recebe o Bolsa Família deve assumir alguns compromissos para não perder o benefício. Um deles é manter as crianças e adolescentes na escola. E essa exigência já mostra resultados. Em 10 anos, a parcela mais pobre da população registrou um salto no tempo médio de estudo em relação aos outros grupos. A rotina do Matheus começa cedo, cursando o segundo ano do ensino médio em uma escola pública de Formosa, no interior de Goiás. Ele garante que leva os estudos a sério. Gosto de tudo, português, matemática, geografia, história e as outras também, inglês, principalmente inglês também, eu gosto muito. Matheus conta que as notas estão boas e que ele vê a escola também como um caminho para outros objetivos. Estou querendo fazer no ramo da biomedicina para ser perito, que tem que ter uma certa especialização para fazer a faculdade. Estou querendo fazer a biomedicina, a ciência informática também acho muito bacana. E eu quero fazer futuramente o intercâmbio. A família do Matheus recebe o Bolsa Família há quase oito anos. Frequentar regularmente a escola e fazer o acompanhamento de saúde são condições para que mantenham o benefício. Mas a dona Maria do Carmo, mãe do Matheus, também faz questão de acompanhar tudo de perto. Cobro deles, né? Eu tenho que saber se está no colégio, onde é que eles estão. Se não vem para o colégio, eu já ligo, entendeu? Às vezes eu chego, venho atrás também. Eu sempre participo das reuniões, toda a vida. E o programa Bolsa Família vem contribuindo também para reduzir as desigualdades na educação do país. Num período de dez anos, entre 2003 e 2013, o tempo médio de estudo entre as pessoas que fazem parte do grupo dos 20% mais pobres do país aumentou num ritmo mais rápido do que o restante da população. Os dados fazem parte de uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Entre 2003 e 2013, as pessoas em situação de pobreza passaram a ter aproximadamente 2,2 anos a mais de estudo, enquanto o restante da população ganhou cerca de 1,3 anos de ensino. Levando em conta um período maior, entre a parcela 20% mais pobre da população, o número de adolescentes até 16 anos que concluiu o ensino fundamental saltou de 7% em 1992 para 56% em 2013. Hoje, grande parte da queda da desigualdade educacional no país, principalmente entre os mais jovens, nós já podemos dizer que é fruto de um conjunto de políticas sociais que garante um mínimo à população para que elas possam enfiar seus filhos para a escola. O Matheus, lá do início da reportagem, tem consciência do papel que a educação pode desempenhar. Até hoje, o que mais influenciou na minha vida foi o estudo, porque tem muito tempo que eu estudo e elas não são importantes para mim, mas como para todos, porque hoje a gente não vai alugar nenhum sem nenhum conhecimento.